Temi! Joga, Roberto, joga! Ah! Ah! Cadê? Não solta! Ele é feroz! Ele é feroz! Ele quer brincar! Ele quer brincar! Vem, vem, vem! Cadê a bolinha? Cadê a bolinha? Cadê? Cadê? Cadê a bolinha? Cadê? Cadê a bolinha? Ela tá cansada. Cadê? Cadê a bolinha? Eu sou uma língua. Eu sou muito gostosa. Eu sou muito gostosa. Ele sabe que eu tô filmando. Você venceu. Você venceu. Me dê. Me dê a bolinha. Cadê? Cadê? Vai, vai. Solta. Solta até mim. Solta até mim. Vem! 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 Eu sou muito gostosão. Eu sou muito gostosão. Concentrado. A cara dele. Temi é um garoto muito concentrado. É legal! Vem! Vem! Eu sou feroz! Eu sou feroz! Eu sou um bebê feroz! Vem, Temi! Ninguém. Lá lá lá. Lá 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 lá. Lá 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 lá! Parece que tá fumando cigarro! É? Né? É? Não, é? É... E aí? Esse é lindo! E aí? E aí? Agora você quer, né? E aí? Agora você quer, né? E aí? E aí? Temi! Temi! Vem, Temi! Ele agora tá provocando. Cansou! Foi. Não, tem que provocar? E ele tá propagando. Ele largou a bolinha. Ele largou a bolinha. Vai, Alberto, que medo. Ai, eu tô com medo. Tem nada. É muito gostoso. Eu sou muito gostoso. Eu sou muito gostoso. E a minha língua é vermelhinha. É muito gostoso. Temi.